Tá gravando já, tá? Tá. E aí, galera? Vocês acabaram de ver aí a Correira dos Andes. A gente acabou de passar. Porém, ela tá chegando em Santiago do Chile, nossa primeira parada não oficial, que faz parte do roteiro pra gente chegar no Tahiti. Enquanto isso, a gente tá aqui segurando a onda no voo. Deu um pouquinho de medo de avião e teve muita turbulência. A gente se põe muito, muito, muito turbulência. Quando eu era só produtora, ela foi beber café na hora que a turbulência começou a se beber todinha. Enfim, não beba um café, não peça um café na hora da turbulência. Primeiro, é só uma observação sobre a Correira dos Andes. Que ela é meio que assim, muito interrompida. Entendeu? Porque você tá passeando, tá passando de avião e não tem nada. E aí, de repente, tem uma super cordilheira e não tem mais nada. Então, é que nem é o anticlimax do sexo. É a mesma coisa. Você tá trazendo, 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 trazendo na hora de gozar. Gente, mas o parabrissa desse avião... Tem que parar. Pronto, né? Tô aqui preenchendo meu cartãozinho de entrada do Chile. Ai, pergunta profissão. Não tive outra. Tem que escrever. Tem que escrever. Acho que é melhor avisar o almoço que o parabrissa não tá... não tá legal. O parabrissa do avião não tá bom. Tem muito ruído. O parabrissa? Tem muito ruído, não? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Bom, bom. Bom, bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.